Olá, sejam bem-vindos a esse vídeo-tour. Hoje estamos em um apartamento por andar, Rua General Silvestre Rocha. Sou Tarcísio Mello, fotógrafo imobiliário, e vou apresentar esse vídeo-tour pra você. Apartamento de 140 metros quadrados, uma planta muito legal. Detalhe, não sei se você é de Niterói, se você conhece a General Silvestre Rocha. Ela é uma das primeiras ruas aqui, saindo de São Francisco. Então você tem, logo depois, a Ariparreiras, e assim sucessivamente. Aqui você tem a varanda da sala, uma sala em L, um tamanho sensacional, coisa que eu gostei bastante foi do piso. Ele é todo em madeira corrida, muito bonito. E tá, assim, em ótimo estado de conservação. Aí você tem aqui a sala, um hall de quarto bem interessante. Você tem um, dois, três quartos, sendo dois dos três quartos suítes. Isso realmente é muito legal aqui em Niterói. Esse é o primeiro quarto. A vista do primeiro quarto é aqui pra parte externa. Ele tem armário planejado, entrada pra ar-condicionado logo aqui do lado esquerdo. Saindo do primeiro quarto, você vai estar na primeira suíte, que é essa aqui. Inclusive, ela você tem ar-condicionado split, ventilador de teto, armário planejado. E aqui na suíte você tem a vista, pegando um pouquinho aqui da Roberto Silveiro, da entrada da Ariparreiras. Desse lado, o banheiro da suíte, boxe blindexe, chuveiro elétrico. Como você pode ver, tá muito novinho. Esse banheiro ficou top demais. Saindo dele aqui, o próximo cômodo é o segundo banheiro, que é o banheiro social. Você tem boxe também blindexe com chuveiro elétrico. E aqui, a segunda suíte. Então, três quartos do suíte. O tamanho dela é fabuloso, nessa suíte. Inclusive, ela tem varanda. Olha que legal a suíte. E olha que tamanho do armário. Armário grande. Calma de casal. Espaço de criado-mudo, né? Inclusive, tem um criado-mudo, um de cada lado, né? Tem um outro home office aqui. E na varanda, você tem esse espaço bem legal com a vista. Aqui atrás é uma rua bem tranquila também. Tem até uma igreja. Aqui, se eu não me engano, é uma igreja... Não sei se é igreja católica ou evangélica, mas tem uma igreja grande aqui atrás. Desse lado, quarto, pia com uma cuba de sobrepôr, bem bonito também, tudo preto e branco. Boxe blindexe. Aquecimento aqui da água também elétrico. E, saindo, você tem a cozinha. A cozinha é toda planejada. Olha que legal. Tem alguns detalhes em branco, com marrom, o ladrilho em vermelho. E, porta de entrada de serviço, como você viu, é uma por andar. Você tem essa porta de entrada de serviço que conecta o elevador de serviço. Então, as entradas são independentes. e ainda você conta com quarto e banheiro de serviço. Aqui, tanque, toda hidráulica elétrica para a máquina de lavar. Se você está procurando um apartamento de três quartos, para tudo, clica aqui embaixo, agenda uma visita, vem conhecer esse apartamento, porque a planta é sensacional. Eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau. Tchau.